Tá construindo, tá reformando, tá dando uma geral na sua casa, tá precisando de um box, com certeza. Tá na hora de colocar um box da Cooper Vídeo. Primeiro, garantia. Garantia total de 5 anos. O que vai acontecer com o Vídeo e com a ferragem, a responsabilidade é toda nossa. Dentro desse período, detalhe, é da fábrica. Então, o precinho, como é que fica? Nossa, campeão. Deixa eu te falar um negócio. Vamos lá. Sem atravessador, sem intermediário, é direto da fábrica. Colocação própria. Cristal temperado de 8mm. Legal demais, olha. Eu já conheci a fábrica. Eu achei maravilhoso o sistema que eles têm. Então, você consegue ter o produto final, o controle total da qualidade que a própria Cooper Vídeo tem, com preço super acessível. Com certeza absoluta, né? Só pra ilustrar, esse box que ele tá mostrando, ele tem 1 metro por 1,90 de altura. Esse box tá saindo a partir de 209 reais, divididos em 3 vezes iguais. E se você, então, tá com aquela cortina de plástico que tem na sua casa, na sua casa de praia também, ai, que vergonhinha. É, na casa do interior. São Paulo, interior de São Paulo e litoral de São Paulo. É só ligar para? 0800-13-0363. Uma pessoa vai até o local, tira as medidas, faz tudo direitinho. Olha, então você tem o incolor, tem esse fosco azul também, que é muito legal. Tem o azul, que é super bonito, né? E você falou que a gente tiver algum orçamento? Tem orçamento por escrito, em cristal temperado de 8mm. Eu vou cobrir o seu orçamento e ainda vou te dar 5% de desconto. 0800-13-0363. É Copervidro. Você tá querendo colocar um box na sua casa, que é uma coisa de sua primeira linha. Realmente, muito bom gosto, barato, já da fábrica, sem plano de garantia? Olha, é só procurar Copervidro. Copervidro, Copervidro. É a fábrica do box. Venha pra cá. Venha.